Para celebrar o Dia Internacional da Rapariga, adolescentes do município da Matola participaram numa palestra sobre saúde sexual e reprodutiva. As meninas já aproveitaram a ocasião para repudiar atos de violência sexual e casamentos prematuros. Para mim não está nada bem porque hoje em dia são violados muitos direitos da rapariga. A rapariga ultimamente tem se casado muito cedo para pagar algumas dívidas que os pais têm. Então quando elas são crianças os pais comprometem elas para poder pagar as dívidas. Isso não é nada bom porque impede que ela seja criança do jeito que ela quer. Em Moçambique um dos maiores casos dos problemas é a violação e o assédio sexual. Organizações da sociedade civil entendem ser importante o envolvimento da sociedade na luta contra este mal. Nós procuramos sensibilizar a nível da comunidade, a nível das escolas também. Procuramos nos achegar tanto dos alunos, tanto dos professores, porque será difícil nós combatermos assim, de uma maneira linear. Nós temos que pegar os vários estratos sociais, as diferentes frentes e para tentarmos colmatar estes problemas. O acesso à educação para a rapariga é um outro pilar para o combate a estes males. Muito o que se faz é quanto ao acesso à educação das raparigas. Então neste dia, neste mês, neste ano, a reflexão mesmo, quanto ao acesso às instituições de ensino. Como é que a rapariga é vista neste quesito de educação? Como é feito o exercício de educação para a rapariga e também a restrição, porque é muito a ver com a retenção da rapariga na escola, que é um desafio muito grande devido a vários fatores. E também olhar para este problema não só como um problema social, educacional, mas também como um problema econômico. O Dia Internacional da Rapariga foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2011 e celebra-se a 11 de outubro.